Meu mano, falei pra você que as rimas estavam pesadas e ainda bem que você acredita em mim e viu esse vídeo até o final Porque é o seguinte, a gente vai acessar nossa lista dos salves aqui Porque esse é um momento assim, muito bom, tá ligado? E é uma parada que, poxa, quem fica até o final do vídeo, no mundo das batalhas de rima, ele se torna sábio Por isso que eu vou mandar o primeiro salve pro Diogo Otávio Muito obrigado aí meu camarada, tamo junto aí, fechadão que nem cadeado Depois do Diogo, o salve é direto pro Pablo Pode crer que como diria os Smurfs, vai ficar tudo azul E o último salve que eu vou mandar é pra Ju Então muito obrigado aí, quebrada, tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Tu tava no sonho, seu pesadelo é rima contra mim Aí, você é homem, falou de pimenta Ó o que eu tô que não gosta usando a rima do Diogo Pô Você tá brincando, entendeu? Então vê se você se assemelhe Olha para mim, mas não se espelhe Hoje você vai ficar com a cara pra fazer do cabelo, papai Tu, 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 o cabelo tá bem morrado Ele falou que é só Yadim, não arrancou nenhum barulho Cheirar o cabão pra cima, quem te toma de guarulho? É desse, pera, eu vim pra bater Vem se teu cabelo, ferme e maldito é você Eu vim Cadê você cuidando de cada mão? Tá vendo o cara que cê tá na contramão? Ele falou do Johnny, demorou tá fácil Ela a pele tá aqui, mas acho que correu de mim Vai, 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 que acusou Vai, tu, tu, o cabelo Rodinho tá no chão Eu conto no Schuller e você e no seu parceiro Quando o Johnny vinha eu mato o R Só tem queiro Isso é cênico como se eu estivesse aqui Eles não entendem, veio do improviso O teatro nem sempre é aplaudido Quando o vinho é do Dionísio O teatro diferente Fechem-se as cortinas E abram-se as mentes Vai limpar o meu choro de verdade Pois as lágrimas mais sinceras É choros de felicidade Você falou de carro Que vai comprar o terceiro Mas eu saí do barro Que é a primeira bicicleta Que eu comprei pros meus amigos Antes de ter Fiat, a cena Quer ter um fit comigo? Alteia, Norte, Leste, Ana Rosa Literalmente eu não sou o carro Porque nesse ano o Vospe é o primeiro A ganhar nas quatro rodas Gente, a gente tem que fazer A gente tem que fazer Vou, 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 vou Vou, vou Hoje eu te mostro que Guarulhos não é só Trap Ah, a improvisada Eu sei que não é só Trap Mas respeito o Kaiçara Grafite na parede Você faz a sua parte Pega todo o meu sangue No muro eu faço a arte Tá suave, fruta? E eu te mostro a rima boa Eu provo que em Bubepe Meu nome não é à toa Até porque, meu mano Você se... Estrela solitária Você tá morto e nem percebeu Eu tô morto e nem percebi Mas eu vou além Se eu tô morto e cê me vê Você tá morto também Ou seja Você tá morto Agora eu me apresento O menino negro O sexto sentido O sexto sentido Você arrumou trenta Senti seis beats E toque a sétima trombeta Você não entendeu Que agora cê vai pra lona Não só tava maravilha No Bubepe Eu sou a nona E eu sou Muito mais que a besta Hoje na batalha da norte E nem é sexta É sétima trombeta Você é sujeito homem A sétima trombeta O primeiro microfone É montário Primeiro microfone Péssimo usuário Até porque cê sabe Que o papo é lógico Tá com o primeiro microfone Cê morreu Só manda o próximo Quer dizer que eu sou Péssimo usuário Feliz que eu sou artista E não sou funcionário É desse jeito Por isso eu faço a minha sessão Lembra até do Samuel Ninguém precisa de patrão Ninguém precisa de patrão E hoje em dia Ninguém precisa de padrão Mas tá suave Que eu te matou na rima Rap não é trabalho Mas com rap Nós abre firma Faz barulho Batalha da Norte Porque pelo que eu entendi Isso daqui a Style V Eu avalço a estrutura Você não é um início interessante Você pode ser até relevante Você é um anjo caído Eu tornei agora O seu inferno de Kant Sua casa já cai Porque todos os inimigos Que entram no inferno de Kant Nunca mais saem Eu sou o Kant Você era um anjo caído Toma meu braço Pra que você se levante Mas você cai Você é inferno de Kant Ou é inferno de Dante Hoje esse Devil May Cry Mas por isso aqui não faz sentido Eu tomo freestyle E eu sou diferente Entro no inferno Mas com você Ainda roubo o seu tridente Não enlouqueça Foi roubo o meu tridente Do nada Eu parei com ele na sua cabeça Ei Sabe muito bem meu mano O que eu já vou falar Não roubo o meu tridente Trident é o nome do patrão Senhor da Linear O que eu disse tem bom hálito Eu trago tão hábito Quando eu faço rima Porque eu faço isso De uma forma boa Porque eu tenho disciplina Porque você não faz freestyle Eu domino todo esse universo Você tá de verdade Você fica com bomba Ficou to com bomba Um verso E com fracasso eu converso Você tá vendo meu mano Você não tá pensando Você tá disperso O Kant quando faz a rima Ele tem mau hálito Eu tô matando Outro MC fracassado Eu tenho mau hábito O próprio Yuri Alberto Ei Presta atenção como que faz Você sabe muito bem mano Que eu já vou falar Vou te mostrar Meu dedo anelar Cansei de ganhar o dedo E tomar o trono da Linear Ei E aí Você tem bom Ficou no fracasso Eu não nasci pra ser No Rio Alberto Isso é 2012 Me chama de Cássio Pô Vou te mostrar O porquê que eu sou rei daqui Primeiro Fiz a foto Que você não tá em barulho Segundo Fica suave O parceiro Que eu vou causar sua morte Ele veio tentar roubar minha coroa Morreu como um trobo da corte Para O cante dispara Claro que eu vou Alguima como um povo da corte Até essa pescoço E ri da sua cara Oh Sabe muito bem meu mano O que agora eu faço Meu fim Se é 2012 Eu tô cabadinho do Ronaldo Só que na compra eu posso A Ciena E sim Entregar o beat no tempo certo Pelo tudo isso Tu tá proibido Esse cara Ele acha que é bom O seu tempo Tá passando Amigo Você não entendeu Ri da minha cara Só que agora Cê tomar um pau Na verdade Eu era esse coringa Ha 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 Cê é uma piada mortal E tava mortal pra trás Porque agora tá expulso O tempo tava passando E pra controlar ele Eu botei o Rolex no pulso Ei Cê tá achando o que aqui Meu mano Eu tô sobretiva Só tô te espancando aposentado Eu imagino o que eu fazia Nas antigas Como que é meu fã clube Ele não disse que a casa era sua Então mano Eu posso pegar na boca Até porque mano É ruim a nós Respeita as rimas do cante Porque sem as minhas gamas Não ia existir A JP Barreto Caralho Derecki Agora te ensino a fazer free Presta atenção meu mano Se você quer que eu encaixe no flow Eu vou te destruir Eu rimo E ele gesticula Olha como que o seu verso É horroroso Assisti as minhas batalhas Com o seu ator Cê até ia ganhar Só que cê ficou nervoso Tipo O que que agora eu vou poder falar? O microfone pode estragar A minha mão não vai faltar Eu sempre vou colocar vontade Esse porco aqui vira torresco Só que você fica fobado Mas nessa casa Quem é o maior campeão mesmo Começou a chorar Viu como que aqui derramou falhas Viu que estava perdendo outro round Eu vou começar a dar um piti na batalha Uau Sinceramente Você é meu fã Truta você tá de latainha O caralho é tanto meu fã Que quer ganhar de mim Usando minhas rimas Sem maldade O meu sonho era ser O cante mudando a rima O meu sonho era ser o cante Pra rimar ideiasmos pra cima O meu sonho era ser o cante Ou sei lá Ser um basque na norte Pra eu vir aqui no rimar nada Da plateia gritar pros meus suportes Você tá ligado mano Que eu já vou falar Então seu sonho já se concretizou Até porque rimando assim Como ser o campeão da linha A Presta atenção Que eu faço um improvisado O seu sonho é ser o cante Dá um abraçadinho Ele tá realizado O que você tá falando véi Você sabe muito bem Que eu não sou disso Quando chego na batalha Mostro o que você se abacalha Eu te corto com a navalha Pois assumo o compromisso O que você tá falando meu irmão Aí Agora na batalha Eu rimo assim Aí meu parceiro Eu só mando suporte Como se eu me inspiro E você e você se insira em mim Que batalha é essa Que geral se conhece Todo mundo se respeita E ninguém chama seus tios Essa é a batalha candestina da norte No modelo das antigas Que você nunca viu Entendeu? Pra quinta dar da primeira Você devia saber Que rimando contupado Não tem como vencer É melhor você chamar o Renan Ou o Jardim Brasil inteiro Pra eles tentarem defender você Só que uma coisa você não entendeu E agora eu vou dizer pra você Só que você sabe Que é a cara de São Paulo E a cara do Jardim Brasil O filhote eu garanto não é você Só que você sabe Uma parada que eu te digo Faço no freestyle Minha rima é verdadeira Pode chamar a Paulo Pode chamar até a aldeia Se meu bonde tá Eu escarrilho você inteiro Caralho 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 parceiro Você tá bruxo Tá Ronaldinho Não tá gaúcho Assoprei o cartucho Pra ver se você começar aqui A destravar Sem maldade mano Aqui já se acostuma Esse daqui é uma Doa aqui emperrada E o outro Nem precisa falar Numa Nenhuma Nossa Olha só Mas que engraçado Você acha que você faz o flow No improvisado Mas eu vou mostrar Como que eu deixo o meu legado E vou mostrar Como é que hoje Você tá atrasado Você falou que eu não conhecia Esse estilo É meu parceiro Eu não rebaixo meu nível Eu não conhecia estilo Mas eu desopilo E hoje eu tô conhecendo No melhor estilo possível Sim, apanharam pro Prado Que tava lá Coisa que você não viu Por isso que vai apanhar Entendeu? O moleque chegou pra te ensinar Você morreu? Alguém tem que fazer o papel De matar Tá ligado? É desse jeito que funciona Tá ligado que minha rima É bem-vinda Cara de São Paulo Era aí em 2022 2024 Eu sou a cara do Corinthians Você é a cara do Corinthians Então tá tranquilo Você tá ligado Seu cus Só que hoje Você vai ser rebaixado Porque o menor Tá no campeonato E nessa seleção Tá tranquilo Você pode ser Até a cara do Corinthians Você sabe A rima é linda Porque você é a cara do Corinthians Eu sou do Jardim Brasil Eu sou a cara do Coringa A nariz primal Quanto eu amo rima Quanto eu amo somar Quero ver você trocar Eu sei que você tem plante Mas quando a questão é métrica Você não consegue me alcançar Então Você não te merece Que é pregado Chamou então Faça sua prece É Então hoje é revanche da Norte Já que você queria Uma revanche da FMS Caralho Enrolei no fio Demorou Meu cérebro sabio Vou voto Pois eu sempre me remoto Quando eu tô batendo mano Pois eu cérebro infantil Agora você não vê Amigo, você é idiota Eu vi o teu proceder Mas eu achei lorota Você foi me buscar na Norte Que é minha casa Hoje você tá longe da tua E o monstro tá batendo na tal trota Respiro Não firo Caralho Acelerei mais alto Que eu tô calmo Eu bato Porque o chapo É sagrado Como fosse um salvo E quando eu rimo Você só vai descer no palco Amigo, faço proceder A minha levada Eu é R.A.P. Agora você que tá tomando pau E toca na boca E encolhe o choro Você Eu não sou mora do lanche Aê Parceiro Por isso que eu vou batendo Não mano Cês sabem que a canje é longado Cês sabem que eu faço improvisado Falou na Norte De novo Coitado Deixei Cês sabem que eu sou matizado Aê E nem entendo como é que você morre Por isso mesmo que eu sou na levada Cês sabem que você morre Pra tudo que você ocorre E sabe como eu faço a minha rima improvisada Até porque Cês já morreu E eu já vou mostrando Que essa data é rima crime Aê Na métrica você não me acompanha De que adianta Até métrica Se não tem pontiline Caralho Cês tá entendendo como morre Até porque parceiro Hoje é que se p*** Eu vou provando Que não é ninguém que te socorre E na batalha Hoje você se comprometeu A não sei o que Eu saí da sua casa Por isso o parceiro Provo que cê é comum Saiu da minha casa Na batalha Eu banto braço aqui sem braço Eu te banco em qualquer lugar algum Depois de você Mas você só travou na sua entrega Vem comigo Cê não vale a moeda Ia ganhar o nacional Só que cê treme Pra ganhar o nacional Te faltou alguns KM Uai Só cita o TMC Yeah Yeah Vamos lá Todo mundo tá lhe matando Tá ligado? Bata ele 3 2 1 Cita no TMC É mais fácil Pode crer Eu vim aqui rimar Não vim te desmerecer Se o papo é nacional Cê vai perder Me explica como eu fui mais favorito Sem talar do que você Vai deixar, pai Rimas em 3, 2, 1 Gê, 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 gê Só que na batalha eu mato Pois hoje eu sou rei Eu não fui no nacional Eu nem tentei Sem falar de tartaruga ninja Rimo com amor Então hoje vão morrer No pique demolidor É, 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 ó Demorou, demorou, demorou Rimas em 3, 2, 1 Eu mato o branquelo e mato o nevada Cante buscar seu filho que não tá rimando nada Agora cê entende Me faltou um KM Eu fui pro nacional Você virou um meme Minha rima é verdadeira Eu sou o Fizz Fiquei famoso em todo o país Essa é a diferença Essa é a glória Uns perderam na Copa Outros na Eliminatória E outros nem tentaram E tem alguns que ali te superestimaram Se cê não entendeu A minha rima é verdadeira Pra você vota os KM Pra você é a estrada inteira Vem, vem, vem Rimas em 3, 2, 1 Cê fala de superestimado Só que eu sou mito Saí de sorteado E hoje eu sou favorito Por isso mesmo eu Tô nessa trajetória E se eu tentar o nacional Relaxa, eu faço minha história Por isso mesmo eles querem pagar Que é a tartaruga ninja Quatro mano que eu corto em oito Pedaço e enterro na caixa de pizza Sem maldade ver, não finja Ele falou que o nosso túmulo É a caixa de pizza Não tem problema Eu não me engano Tô disposto a morrer Dentro daquilo que amo Mas essa é a nossa diferença Por isso o Big Mike É mais do que cê pensa Morre pelo que ama Odeia quem tá na frente Fazendo o que eu amo Que eu vou viver pra sempre Vai viver e morrer igual Tarcísio Falou de pizza, rimas, hoje é rodízio Mas cês já vieram em pedaços O que você fez deixou meu trabalho mais fácil Mas você não mandou rapaz Tentou ser mais pra frente E ficou mais pra trás É a caixa de pizza Eu tô querendo mais A borda hoje otário Vai ser seus restos mortais Os meus restos mortais Os meus restos mortais Pois quem tá na minha guerra No meu corpo encontra paz Esse cara disse que ninguém vive pra sempre Eu sei muito bem disso É isso que move a gente É isso que move nós A rima O beat, a presença e a nossa voz Só que aqui Não adiantou contar com os amigos Cê vai viver pra sempre Depois da rima é pro Jacigo Nada a ver que rima véia É por isso que eu tô rimando pela plateia Mas tudo bem, não tem problema Cê só decora Aqui tem a caixa de pizza E a de pantora Barreto, eu dei um papo diferente Eu falei que quem faz o que ama Assim vai viver pra sempre Eu conheci sua amiga Era uma grande mulher Hoje vocês rimam pela fé E eu rimo pela fé Eu sou caixa de pizza Sou caixa baixa Hoje você toma um soco Na caixa toráxica Ou a caixa preta lá do avião Mas hoje a minha voz Explode essa caixa de chão Explode essa caixa de chão O Apolo não rebaixa Ele encaixa com a caixa E ele nem é um bombom Cê vai viver pra sempre Aê do pré Rimando assim Vive pra sempre Na sombra do JP Aaaaaah Aaaaaaaaaah Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai é ruim, não, as coisas não vão ser assim, a verdade sai, ele se corrói, pode ser abraçada que que te sois, tem que falar de circula logo pra nós, você tá manalhando comigo e cura que vai, ai jota, você gostou do flow desse cara, não, eu acho que na verdade ele nunca soube fazer rima, ai jota, você achou que mano é rima rara, eu acho que não, por isso meu pé é para na cara, ele fala que a polícia sabe, meu mano, você se fudeu, o autodrome é meu inimigo, e o krauk hoje é o seu, o que que você vai fazer, vocês vão falar do dia, que é uma pose em você, o krauk, o krauk, já que alguma vim para mim tudo mais que vim, eu nunca vi, eu nunca vi, alguém aqui já viu, eu só vim sendo jurado e reagindo rapinha, querendo migalha, sem o que ele vem, reagir lá no youtube, não, porque ele vai passar mó benconha, e não vai ser um homem pra ter essa atitude, isso que agora é meu mano, você sabe, agora o krauk é sincero, tá limitado, progelado, o krauk é sub zero, sabe meu mano, eu consigo agora, isso eu sei, esse eu vou aposentar, esse eu já aposentei, ele já tá aposentado, OUF 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 OU Você é uma fusão, até hoje eu sei pra o que isso é recalque, porque você sempre faz reação E a joga hipocrisia, você vem falar do night boy Logo você, o ajota que falou que não fechava com playboy Night, 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 night boy Quando toca esse som, meu ouvido dói Que caminha que é você, meu mano? Você tá mostrando o quanto, você tá caminhando Eu já corri, já tô puando, tá ligado esse partido No night, fique em base, cada vez que eu faço blow Arrubado eu crio asa A sua batalha não é comigo, craque Sua batalha é com beat Quando você rima, senta essa baba, meu mano parece até o Zé Felipe É difícil, não me esquece, não me esquece, não me esquece, não me diz Respeita a minha Maria, respeita a minha Regina Só não respeita o cara, o frato que devora uma É difícil, não me esquece, não me esquece Virou doideira, virou doideira Eu conheço um milhão de vira-lata por aí andando Que vale muito, muito, muito mais que um ser humano Que tá tirando, aí eu vou aloprando Fala feio, mora longe, não me chama de mano E já você que acha que é bom que é MC, você tem pedigree Eu vou fazer você deitar rolar e dar uma patinha para mim Agora você acha que é o madame, sou o cérebro, então em pane Você é cachorrinho de madame Não me leva a mão, meu parceiro, agora você volta e não pesa na minha Aqui é cachorro que domina as ruas, você mexe com quem tá na carrocinha Toda a minha vida do que eu vou conquistar Na moral, meu mano, eu vou passar borracha História, merda, é o caralho, quem eu orgulhei não acha Tá no galo, não me escuta, falta a trua Fala a mão da minha história, não vai engrandecer a sua E tudo que você faz é hipótese e a crua Ajuda o cachorro e ignora o morador de rua Então acha que é, aqui é o barrio humano A vida de um cachorro não é mais que um ser humano As duas são importantes, igual eu, igual você E se você não acha isso, na moral, vai se fuder Então se você tá ligado, é isso que eu te digo Hoje eu vou separar o joio do trigo Então firmeza, faz assim meu chegado Eu não te chamo mais de humano, só te chamo de arrombado Tá ligado? Você nem me conhece Abraça um pra puto os outros, é a prova que só causa estresse Não causa estresse, meu parceiro Nós já vencem esse pagano Minha zima é tudo lixa, por isso que ela tá te encerrando Tirimando Esse moleque só quer ibope Quando você ajuda alguém de coração mesmo Você não precisa postar história E quem disse que eu gosto, véi? Isso merda, né? Isso que é corda, né? Tris, dois, três Então vocês me explicam como vou ajudar Se não ajuda, tá errado E tá errado se passar Então faz o seguinte Aqui, sem veneno E quem te reclama, arrombado Ajuda você mesmo Sou pensamento, que geral deve pensar Meu parceiro, geral também podia estar no seu lugar Se não ajuda, tá errado Tá errado se postar A única coisa que não tá errado é o arrombado É se só ajudar E é isso que eu tô fazendo, mano E mesmo dando certo, você tá me julgando Então vai se poder você E quem pensar assim A bondade vai vencer o mal, não chega ao fim Ah é, é porque você é um moleque Que não passa de ser um cara arrombado Meu parceiro, eu nunca vi um filme de negrão Mesmo quando eu tô errado, eu tô certo E mesmo quando você tá certo, você ainda tá errado Porque não adianta nada, você não passa de um playboy mimado Nossa, velho Tinha vez nas batalhas de rima que mandavam as rimas Doer até as costas, velho Sabe por quê? Rima pesada, meu mano E aí, como é que vocês estão? Aqui a TH para mais um vídeo do rimas elaboradas E mano, hoje a gente separou as rimas mais pesadas Pra você, velho E eu acho que você gosta de rima pesada, não é mesmo? E é por isso que você clica no nosso canal Pra ver o melhor conteúdo Então, muito obrigado Deixa o like aqui já pra ajudar na nossa meta de um milhão E eu acho que você também quer receber um salve Mas se você não quiser, não tem problema Se você quiser receber um salve, deixa o seu nome aqui nos comentários E no final do vídeo, pode ser que a gente mande um salve pra você Beleza, meu mano? Satisfação